O Daniel disse que só agora é que entendeu o termo de Galdérias. Sim, opá, porque o Adam Kuh tem essa expressão e ele até fala, ele não usa o termo de Galdérias. Galdérias é um termo que é usado lá no Telegram pelos membros do meu curso online. E eu achei muita piada a esse termo. O Adam Kuh fala nas mulheres maduras e nas mulheres virgens. Ou gostas de mulheres maduras que já sabem o que fazem e, portanto, até te vão ensinar coisas e... Ou então ainda tens que ensinar às virgens tudo e não sei o quê. Aqui é a mesma coisa nas empresas. Ou queres aquelas que já têm provas dadas e já são maduras e já são líderes no mercado. Estão sempre a dizer o mesmo. Líder no mercado, faturação, lucro crescente, libertão, lucro de caixa nos últimos 4 a 5 anos. Estão abaixo de valor intenso, que vieram ao nível que serviu de suporte. É sempre isto! Se tu respeitares isto, estás a investir em mulheres maduras, é para darmos descansado. As outras são Galdérias, não há problema nenhum, mas nas Galdérias tens de ter um stop loss. Usar proteção. Nas outras, como é para casar, já não usas proteção. Queres ir passear ao cão, não é? O que eu me ajudei? Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu vou gravar ao cão. E agora eu vou gravar ao cão, não é? Ou eu vou gravar ao cão. Eu vou gravar ao cão, não é? Obrigado.